E aí, sobre o livro que a gente vai falar aqui hoje, Glaucia? Nós viemos abrir o Descompasso Infinito do Coração Eu já ia pegando esse aqui porque foi o que tá aqui pra gravar a resenha, gente Vai sair a resenha agora Ou já saiu, né? Provavelmente quando vocês viram esse vídeo já deve ter saído É uma maravilha É muita pressão na minha cabeça Se não saiu, só vai passar agora nesse vlog, se não tiver saído ainda Como que tá a sua leitura desse livro aqui? Olha o cabelo aqui, ó Na verdade, eu esqueci que tinha que abrir o vlog Eu já li 150 páginas Eu tava ali na mesa lendo o Miquel editando Falei, mas gente, eu não abri o vlog Eu falei, Miquel, vamos abrir esse vlog, Miquel Eu devia terminar de editar o vídeo primeiro Aí eu cheguei a página 150 E ele inventou de gravar o vlog na hora que a gente ia sair Mas eu preciso continuar lendo amanhã E eu queria que ele gravasse comigo, né? Então, vamos lá, o que interessa Eu estou lendo esse livro com a Lidia do canal Depois da Leitura Ele é a continuação das Batidas Perdidas, tá? Só que entre esse livro e o primeiro livro das Batidas Perdidas Tem um spin-off, conta a história do primeiro casal, tá? Mas aqui não dizia que é o segundo, terceiro, enfim, tá? Vocês entenderam, né? Gostam falando, tá um tanto, tá, tá, tá Que tá parecendo o professor já faz, tá, 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 tá Você percebeu? Não, é porque eu tô com pressa Enfim, aqui nós vamos contar a história do Bernardo Que é amigo da Viviane Que deu toda aquela treta no primeiro livro Pra quem lembra, toda não, né? Que ajudou a dar a treta Que o Rafa tinha um ciúme do caramba do Bernardo E o Bernardo não queria nada com a Viviane Simplesmente era amigo E na verdade ele tem uma paixonite de adolescente Muito antiga em relação à Clara Só que ele é mais novo que a Clara, tá Uns 3 anos mais ou menos ele é mais novo que ela E a Clara engravidou muito cedo Aos 18 anos Então ela foi meio que obrigada a se casar logo cedo, né E ela se engravidou de gêmeos E o Bernardo, ele mesmo sendo mais novo que a Clara Ele tentou impedir esse casamento ano passado Pra ficar com ela Só que ele tinha o quê? 16 anos Que estrutura que ele tinha, né? 16 anos Ela tinha 18 2 anos de diferença Que estrutura que ele tem pra dar pra ela E uma mulher grávida ainda Então nem a própria Clara Família, ninguém apoiou isso Então o Bernardo, né? Ficou chupando o dedo E a Clara foi seguir a vida dela com o Maurício Que é o marido, né? De que ela tinha engravidado Porém, passaram esses 7 anos O que aconteceu? Não sei, não faço 10 anos Suponho, já que você acha os livros clichês E se reencontrá-la Não, eles sempre foram amigos todo esse tempo Ah, então voltaram junto O Maurício traiu a Clara Legal Legal? Uma coisa que eu gostei nela Que ela mantém o pé firme E não queria voltar pra ele E ela tá sofrendo muito Por mais que ela tenha visualizado Que o casamento dela não tava indo bem Que eles não tinham mais aquela paixão Aquele fervor durante 7 anos de casamento Ela estava estabilizada no casamento Estava, né? Contente Tinha aceitado aquilo É aquela fase que o pessoal fala Depois de 7 anos Depois de 7 anos Então, e ela tá numa deprê daquela Porque ela engordou Devido à gravidez Devido à passagem do tempo Ela acabou engordando Então a autoestima dela está um pouco baixa E o Bernardo, ele nunca esqueceu ela Ele se tornou advogado Ele namorou várias mulheres Inclusive, ele está namorando No início do livro Mas Quando ele descobre que a Clara Foi traída E ela vai ficar livre, né? O coraçãozinho dele já acende de novo E ele fala É minha chance pra mim Tentar reconquistar ela Por enquanto eu vou falar só isso Porque a minha cara tá com pressa Aconteceram mais coisas Mas depois eu vou dar mais detalhes Na próxima parte Porque também tem que falar do livro dele Mas a premissa inicial é essa, tá? Eu falei bem no começo Mas acontece mais coisas Depois eu vou explicando melhor Eu tô gostando muito do livro Eu achava que Talvez as continuações Não seriam tão boas Quanto a primeira Mas, gente A Bianca Briones É mestra Cada livro Um melhor que o outro Ela tem uma sensibilidade Pra escrever Parece que ela sabe O que o ser humano sente Não sei Não é aquela coisa clichê Nem forçada Você fala Nossa, como é que Que Chega Sabe? Você chega e tem que beber Um copo d'água De tanto açúcar Não é tão real Mas, enfim Vou parar de elogiar esse livro Porque Daqui a pouco o Miquel vai cortar Eu vou cortar mesmo Ela sempre Quando ela faz os vídeos dela E depois eu corto Do metade Corto mesmo Não, mas o Miquel sabe O quanto eu gosto dessa série Então ele tem que deixar Eu elogiar um pouquinho Depois de reclamar muito De alguns livros Eu tenho que deixar o livro Desde que não tenha sido redundante Eu deixo tudo Eu não sei redundante Não? Não, acho que não Então tá bom Então vai ficar Vai falar de si Percebam 4,46 nesse vlog Até agora E esse tape Tá com menos que isso É porque ela foi muito redundante Ah, eu já tenho Mas gargajada Deve ter cortado De qualquer forma Vai Eu tô lendo aqui Esse livro aqui Kindred Bom, já falei com vocês Sobre esse livro aqui Em algum vlog Não sei se foi deste Se foi de outro vlog Foi do Uma soma e tracinha Se não me engano Então, eu tô continuando a leitura E tô conhecendo mais os personagens Vendo que nem todo mundo É o que parece E ele está lendo o livro Com a mesma pessoa Que eu estou lendo O Descompasso Infinito A Lídia está lendo livros Com nós dois Então, eu tô gostando da leitura Tá sendo bem interessante Os aspectos Eu tô analisando aqui A estrutura Da época E todo o contexto Poder ser analisado Frases Ideais Então, nesse ponto Tá sendo bem gostoso Bem válido O debate que eu tô levantando Então com a Lídia Você não vai aguentar Essa câmera É muito pesada É porque você tá com carona Muito de perto Tá parecendo o negocinho Tá parecendo o caixinho Do super-homem aqui Não tem problema Ninguém liga pra minha cara de perto não Essa cara de taxa É sempre com cara de taxa Mas não dá nada É porque se a gente der zoom Depois no edital Você vai ficar com a cara assim Não dá nada Não dá nada Então vai, continua É bom que você se vê tudo Até os pelos do nariz Amor, olha pra cá Não pra cá Pra cá Vai Eu ainda não sei Pra onde vai levar esse livro Pra onde que a gente tá indo Porque como eu falei pra vocês Na parte passada Do outro vlog Que tá no outro vídeo Aqui a gente conhece uma mulher Que ela volta no passado E ela começa a voltar Repetida as vezes Esse passado Refere a um período da escravidão E ela é uma mulher negra Então ela tem muitas dificuldades E ela tá tendo alguns impasses Com o personagem que seria Um parente do seu escravo dela Que tá dando muito trabalho Inclusive ele é branco Mas esse parente dela Sabe que eles são parentes? É que não tem como chegar e falar, né? Não, mas ele sabe Que ela vem do futuro Mas ele não sabe Que eles são do mesmo sangue e tal Eu não lembro desse detalhe Acho que não Não, né? Eu só acho ele um grande De lado a pouco Porque ele maltrata ela Essas coisas Sim, sim Ele faz muita Coisa muito baixa com ela Na verdade ele é obsessivo Assim como ele é com outras pessoas Mas eu não sei se seria Essa a determinação Que eu daria pra ele Eu acho que tem muito mais Além disso daí Ele é um personagem complexo Então partiu, galera Fui, tchau Até mais Eu tô aqui na casa do meu sogro, né? Eu estou lendo aos poucos Bem picado E eu parei na página Li até a página 33 De O Descompasso Infinito do Coração Aconteceram muitas coisas A Clara tá tentando, né? Passar por esse processo de divórcio Então ela tá se permitindo Certas liberdades Tá saindo com os amigos dela Teve uma cena Que ela foi na balada, gente Coitada do Bernardo Que eu fiquei com uma dó Mas eu também tenho dó da Clara Porque ela tá tão vulnerável E ela meio que tá agindo impulsivamente Meio sem pensar E teve uma situação Que aconteceu aqui nessa balada Que o Bernardo ficou estarrecido Ele é uma pessoa Que ele não força Ela em nenhum momento Ele tá lutando por ela Mas ele não tá forçando Ela a gostar dele Ela tá lutando Mas dando espaço pra ela Pra ela fazer As escolhas dela Gente, ele é um dos melhores crushes Que eu já encontrei na literatura Porque Ele ama Mas acima de tudo Ele quer ver a Clara feliz Então não importa Se for pra ele ter que ver a Clara feliz Com outro homem Ele vai permitir Ele só quer ver ela bem Que amor mais incondicional É esse, sabe? Não sei por que a Clara Se faz tão difícil Tem hora que me irrita Porque o Bernardo Gostou dela desde novo Desde quando Acho que ele tinha 16 anos E ela não dá uma chance pra ele Eu não sei Não sei Ela dá chance Pra todo mundo Menos pra ele Ela se permite A aproximação de outros homens Mas do Bernardo Ela não deixa se aproximar A não ser como amigo Sabe? Isso dá uma revolta Não tá de chacoalhar Fala Minha filha me acorda O amor na sua frente Ela acha que ele merece algo melhor Que ela não merece ser amada Mas o cara ama Tá aberto pra fazer ela feliz Então não dá raiva Ele é muito baixo astral Ele faz de tudo Pra fazer ela se sentir bem Pra fazer ela se sentir bonita Pra fazer ela se sentir amada É complicado É complicado Eu tô agoniada Com minha espinha Que tá nascendo aqui Acho que eu vou gravar o vlog assim Vários vídeos eu vou aparecer Sabe aquela espinha Aquela cratera que nasce Que fica um mês Nunca sai Vou ter que ficar desse lado de perfil Pra vocês não ficarem olhando Desconcentrando no que eu vou falar Vi 47 capítulos Tava falta 100 páginas Pra mim acabar Mas eu tive que vir parar Pra comentar com vocês Porque a leitura tá uma delícia Tá? Tá muito gostosa Mas a mocinha começou A me dar nos nervos Gente, vocês não têm noção Eu descobri um segredo Uma coisa Uma tragédia que aconteceu Com ela no passado Que ela andou escondendo Era o que eu já tinha imaginado Então pra mim não foi surpresa Teve um detalhe a mais Que eu não sabia Em relação a outra personagem Não vou falar aqui Pra não ficar muito evidente Mas eu não esperava isso Mas por outro lado Parte do segredo Eu já imaginava Então eu não me surpreendi Apesar de ser um segredo Pesado Um baque forte Porém eu fiquei revoltada Com a revelação E com as coisas que aconteceram Depois Primeiro Depois que a Clara Confessou o que tinha acontecido Com ela no passado Falou que pediu ajuda Pra algumas pessoas E essas pessoas Não deram ouvido pra ela Gente, eu fiquei Revoltada Completamente revoltada Mas enfim A gente sabe que Isso acontece muito Não é incomum E o ex-marido Tá pedindo pra voltar Claro, ainda falta 100 páginas Do livro Na hora que o casalzinho Tava começando a se entender Ela e o Bernardo Tinha que acontecer alguma coisa Porque ainda falta 100 páginas Tem gente que parece que gosta de sofrer Parece que gosta A gente tem situações Que dá vontade de indicar No livro Ela está aberta no personagem Algum momento da vida de leitor Eu tenho certeza Que vocês já se sentiram assim Mas enfim Continuo curtindo a leitura Porém Agora com um tanto de revolta Com a Clara O Bernardo é maravilhoso O cara faz de tudo Pra demonstrar o amor por ela Pra fazer ela enxergar E a menina Não sei Não sei o que acontece com ela Talvez ela precisava Passar por um psicólogo Fazer um tratamento Porque realmente Ela não está instável Não está bem Com tudo que ela vem carregando Pelo trauma do passado E agora com essa traição E tem os filhos também E ela está tentando Se reestruturar Ela não está bem Ela precisa de ajuda Mas se ela não se permitir Ser ajudada As pessoas estão tentando Ajudar ela Mas ela não está se permitindo E está indo pelo caminho errado Estou rebotada Estou rebotada O bem que vai dar Essas empáticas que não faltam Voltei Toda suada Vou aproveitar o cenário De uma resenha Que eu acabei de gravar Porque a câmera já está montadinha O microfone montado Só estou suando aqui Vocês estão vendo Minha cara brilhando Mas vou aproveitar Para poder finalizar o vlog Do Descompasso do Mito do Coração Eu igualmente gostei dele Como eu gostei dos outros livros Porém Vou confessar para vocês Que eu passei alguns nervosos Com a protagonista Com a Clara É justificado Porque a menina sofreu Gente Ela sofreu umas coisas Bem pesadas Na adolescência dela Quando ela era jovem E ela levou esse trauma Para a vida dela de adulta Para a vida de casada Enfim Então ela é Extremamente baixa estima Ela sofre com isso Ela não acredita em si Enfim gente Ela é totalmente Baixa estima Esse é o termo certo Teve uma situação aqui Que eu falei Eu não acredito Que depois de tudo Que ela passou Ela vai experimentar isso Não acredito Eu fiquei revoltada Até mandei mensagem Para a Liz Quando eu estava lendo com ela Revoltada Ela calma Respira Calma Continue lendo Calma Ou falava Só que eu fiquei muito revoltada Mas mesmo assim Eu gostei da construção E gostei do aprendizado Pela qual a protagonista passou Porque não é fácil Ter que se abrir Confiar nas pessoas Sendo que tem outro tanto De pessoas Querendo te derrubar Nossa Realmente Tem que ter Um psicológico muito forte Para não se deixar bater E ela tinha muitas recaídas Aqui Enquanto de um lado Ela tinha o Bernardo Os amigos Tentando reerguê-la Animá-la Ajudar ela A seguir em frente Por outro lado Tinha pessoas Que estavam querendo derrubar Atacavam ela verbalmente Sabe Coisas pesadas Gente Que olha Não é fácil Quando você está Desstruturado Aquilo social Para te derrubar Ainda mais Mas o Bernardo Gente Ele é um verdadeiro príncipe Que história incrível Porque ele Sempre foi apaixonado Por ela A vida inteira E ele teve toda a paciência Do mundo Claro que tinha momentos Que ele queria chutar O pau da barraca Ele falava Eu não quero mais Estou cansado Você me faz de bobo Mas mesmo assim Ele amava tanto ela Que ele voltava atrás Falava Não vou ter paciência Porque essa mulher Vale a pena Ela está sofrendo Eu vou ter paciência com ela Ele tem seus defeitos Porque realmente Ninguém é perfeito Ninguém Nem a Clara Nem o Bernardo Nenhum ser humano Na vida é perfeito Eu enfatizo aqui Mais uma vez Por isso que eu gosto Tanto dos livros Da Bianca Os personagens dela São perfeitamente Imperfeitos Dá para vocês entenderem Eles são Completamente humanos E aqui no pós também A autora Escreveu Ela colocou muito de si Nesse livro Ela não deu indícios Em qual parte Que situação na vida dela Mas ela falou que Colocou muito de si Ela falou que não chega A ser uma autobiografia Mas esqueci até chocada Quando eu li Porque né Acho que a maioria dos autores Fazem isso Colocam de si nos livros Tem uns que colocam bastante Que foi o que eu percebi Aqui no livro Descompasso Com o Lido do Coração E esse ano A autora vai lançar O sexto livro Gente eu fiquei tão feliz Porque Eu acho que eu não cansaria nunca De tanto que eu gosto Poderia ter trilhões de livros Porque cada livro que eu leio Eu amo mais Eu não vejo a hora de conhecer A história dos próximos personagens Provavelmente aos outros amigos A autora já deixa um gancho Ela dá uma contextualizada Com os outros personagens Para a gente já saber Já imaginar Quais serão os próximos Pelo que eles estão passando Para quem gosta de romances Problemáticos Mas que não sejam romantizados Que os assuntos São tratados com responsabilidade E tem cenas fofas E Para quem gosta gente Dê uma chance A essa série Das Batidas Perdidas do Coração Aí eu vou deixar O livro de compra Estar dele Eu vou deixar Os três livros Que eu já li aqui Para vocês Caso vocês se interessam Caso queiram começar Pelo primeiro livro Que é As Batidas Perdidas Vou deixar minhas redes sociais Para vocês me seguirem por lá Para saber o que eu estou lendo Para a gente continuar conversando Por lá Quando não tiver vídeo Aqui no final Vamos lá para o Instagram Conversar um pouquinho Sobre livros Sobre literatura em geral Sobre qualquer outra coisa também Enfim gente Aguardo vocês para conversar aqui embaixo Espero que vocês tenham gostado Esse vlog Miquel não apareceu muito Porque ele estava gravando Vários vlogs comigo Acho que ele cansou Com preguiça Agora eu estou gravando sozinha Ele é de lua Vocês sabem né Mas enfim Logo ele aparece de novo Aguardo vocês para conversar aqui embaixo E até o próximo vídeo Tchau